Escala pentatônica, dedo 1, casa 5, mizona, dedo 4, casa 6, também na mizona, desce para a próxima, dedo 1 e dedo 3, corda lá no caso, terceira casa, o dedo 1, na corda lá, dedo 3, casa 5, ainda na corda lá, deixo uma casa no meu livro, ó. Depois corda ré, a mesma coisa, 3, 5, depois corda só a mesma coisa, 3, 5, abaixo na corda si, dedo 1 e 4, o dedo 4 vai lá na sexta casa, e abaixo a mesma coisa, terceira e sexta, então, terceira, sexta, terceira e sexta, essas duas cordas primeiras aqui, terceira, sexta, terceira e sexta, essas duas primeiras. E a última, terceira e sexta, que é a mizona e a mesinha e a si, terceira casa e sexta, e as outras três do meio, a sol, a ré e a lá, dedo 1 e 3, 1, 3, 1, 3. Terceira casa, quinta casa, terceira casa, quinta casa, terceira casa, quinta casa, terceira casa, sexta casa, abaixo terceira casa, sexta casa, terceira casa, terceira casa, sexta casa e tem uma nota que eu tô colocando no meio aqui, que dá aquele som de blues. então ela deixa de ser a pentatônica para ser a pentablues, no caso aqui só colocar esse dedo aqui ó, quarta casa, ao invés de vir só terceira e quinta você coloca uma nota aqui também, e aqui na corda sol coloca a sexta, ao invés de colocar só a terceira e quinta eu estou colocando a sexta casa também, em qualquer lugar do braço do violão se for fazer a escala pentatona, nesse modelo aqui, no modelo principal, aqui a mesma coisa, veja que o som assim é uma coisa, só com a pentatona, agora colocando a nota do blues, não é? E aí 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 Você quer tocar a blues é só fazer isso aí, só acrescentar essa nota na pentatona E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Dedo 1, casa 5. Misona, dedo 4, casa 6, também na misona, desce para a próxima, dedo 1 e dedo 3, corda lá no caso, terceira casa, o dedo 1 na corda lá, dedo 3, casa 5, ainda na corda lá, deixa uma casa no meu livro, depois corda Ré a mesma coisa, 3, 5, depois corda Sol a mesma coisa, 3, 5. Abaixa na corda Si, dedo 1 e 4, o dedo 4 vai lá na sexta casa, e abaixa a mesma coisa, terceira e sexta. Então, terceira e sexta, terceira e sexta, essas duas cordas primeiras aqui, terceira e sexta, terceira e sexta, essas duas primeiras, e a última, terceira e sexta, que é a misona e a mesinha e a Si, terceira casa e sexta. E as outras três do meio, a Sol, a Ré e a Lá, dedo 1 e 3, 1, 3, 1, 3. Terceira casa, quinta casa, terceira casa, quinta casa, terceira casa, quinta casa, terceira casa, sexta casa, abaixa a terceira casa, sexta casa, terceira casa, sexta casa. E tem uma nota que eu estou colocando no meio aqui, que dá aquele som de blues. Então, ela deixa de ser a pentatônica, para ser a pentablus. No caso aqui, só colocar esse dedo aqui, ó, quarta casa. Ao invés de vir só terceira e quinta, você coloca uma nota aqui também. E aqui na corda Sol, coloca a sexta. Ao invés de colocar só a terceira e quinta, eu estou colocando a sexta casa também. Em qualquer lugar do braço do violão, você for fazer a escala pentatônica. Nesse modelo aqui, no modelo principal. Aqui é a mesma coisa. Veja que o som assim é uma coisa, só com a pentat. Agora colocando a nota do blues, não é? E aí Se você quer tocar a blusa é só fazer isso aí, só acrescentar essa nota na pentatonca. Se você quer tocar a blusa, só acrescentar essa nota na pentatonca. Se você quer tocar a blusa,